Tô vendo uns bagulho interessantes aqui, o que que cês tão falando? Cês tão pintando roupa. Eu vou entrar aqui, posso atrapalhar vocês? Que já atrapalhando já. Tomando banho aqui no frio né, porque não é lógico. Por que não? Ó, bom que não bugou né, tá preto ó. Como é que cês tão aí? Beleza? Calma aí. Passa aqui filha. Você não consegue passar aqui? Vem em mim filho, vem cá. Você não é de nada não. Se liga, se liga. Peraí, é só atirar? Eu tô louco? Eu tô louco? Eu tô louco? Eu tô louco? Eu sou louco? Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Tua vagabunda! Capivara! O que que eu tenho que fazer velho? Ah, tá tudo por aqui ó. É que o bicho é burro. Como você é burro? Ô meu filho. Ô meu filho. Vagabunda! Capivara! Pronto. Ó ladrão rouba. Vai lá ladrão rouba. Ou. 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 Chupa. Cê doido hein. Que é o bichão mesmo hein doido. Fui. Olha mano. Anda meu filho. Eu não conheço. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Agora a verão. Vou te dar um doido. Só um drone. O que pode virar você? Você não deu nada. Vai lá. Vai lá. Fui. É um novo drone. Você vê alguma coisa?